Veja esse edifício ali na 25 de março, que continua queimando, hein, gente? O fogo começou no domingo à noite, segunda, terça, quarta-feira e até agora tem fogo ali. É impressionante. Isso está acontecendo porque os bombeiros não conseguem acessar a parte central. Eles até conseguiriam, mas como há um risco de colapso, um risco de desabamento mesmo desse edifício, é óbvio que não dá para você permitir que ninguém fique ali dentro, mesmo em uma situação complicada como essa. A imagem que vi hoje pela manhã, bem cedinho mesmo, no Bora São Paulo e no Bora Brasil, é idêntica a essa. Só que mais no canto direito, está vendo aquele andar ali, ó, no canto direito, aquele que sai fumaça agora? Esse andar hoje pela manhã estava em chamas, assim como o oitavo andar também. Voltando para cá, eu conversei com um engenheiro que me disse algo interessante hoje pela manhã. Ele me disse que as lajes, ou as partes superiores aqui desses andares, ó, isso aqui, ó, Essas partes, elas cederam, selaram, elas estão tortas, emborcadas, como a gente costuma dizer. Então, há um risco de desmoronamento mesmo. Junto com isso, tem uma outra informação importante que foi repassada pelo mesmo engenheiro. O aço, que faz parte da estrutura de concreto, que ele fica no meio do concreto, O aço, quando ele aumenta muito de temperatura, quando passa de 500 graus, como aconteceu nesse incêndio, como acontece em todos os incêndios, ele perde 50% da sua resistência, mesmo depois de resfriado. Então, essa estrutura, mesmo depois do incêndio controlado, ela vai continuar comprometida. Olha aqui, essa rachadura nós vimos hoje ao amanhecer. Rachadura de fora a fora, está vendo, na lateral inteira do prédio, e com esse buraco aqui. Impressionante, viu, gente? Dificilmente vão manter esse prédio em pé, do jeito que nós estamos vendo, por muito tempo. Ou ele vai cair, ou a ideia é implodir mesmo o edifício. Lucas Martins, a própria prefeitura vem pedindo isso, e me parece que não há uma outra alternativa, né, Lucas? Me parece que a alternativa a ser seguida mesmo daqui para frente é a implosão desse edifício, porque ele é um risco eminente. Acho que para você demolir um edifício como esse, acho não. Como se trata de um edifício particular, você tem que passar por um trâmite legal, colocando a justiça na discussão. É a justiça que deve autorizar ou não a implosão de um prédio como esse. Só que como se trata de uma questão emergencial, eu acho que essa discussão deve se dar de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. E talvez nem haja tempo para isso. Talvez o prédio desmorone mesmo, de uma hora para outra. Porque há essa preocupação ainda muito presente, não é, Lucas? Exatamente. Essa é a tendência, viu, Joel? Porque há a possibilidade de desabamento, e principalmente, como eu falei, ele pode tombar, o que causaria um dano muito maior do que uma demolição controlada, em que os andares cairiam uns sobre os outros, ali mesmo no espaço ocupado pelo edifício. O risco, nesse momento, já é bem menor. Eu vou pedir até para o Edinaldo fazer uma volta aqui. Vem comigo, vocês estão ao vivo também? Eu vou pedir para passar aqui, só para a gente poder mostrar aqui. O comércio já está funcionando aqui nessa área. A gente está na rua Basílio Jafé, o Joel. E nessa área aqui, já está liberado, o pessoal já está trabalhando, o comércio aqui efervescente. E enquanto esse lado aqui, a rua Abdo Chaim, permanece isolada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Conversei há pouco com o Michael Cristo, daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo com a gente. E a informação é essa. O risco agora é bem menor. Existe, Joel, mas é bem menor do que ontem, por exemplo. Tá, curiosidade. A área isolada, ela foi reduzida consideravelmente. Eu conversei, inclusive, Lucas, com o Michael Cristo, que você disse que daqui a pouco estará conosco. Eu até argumentei com ele. Eu falei, ô comandante, não tem como reduzir essa área para você permitir o trabalho dessas pessoas todas que estão impedidas agora. Ele falou, Joel, o risco é muito grande. Então, a gente precisa entender melhor essa situação. Mas no meio do dia, houve uma redução considerável dessa área. Então, seria legal você, daqui a pouco, se possível for, mensurar o tamanho dessa redução. Eu já vejo aí que já há, como você disse, muitas lojas abertas. Muitos empresários que estão trabalhando novamente. Imagem ao vivo da nossa equipe de Motolink ali. A operação continua. Essa imagem, pode deixar essa imagem por enquanto. Imagem do helicóptero, nosso tubarão da Band ali no centro de São Paulo. Agora, vocês veem ali, não somente o bombeiro controlando a escada Magiros, escada que sobe aí a quase 40 metros de altura. Não somente os bombeiros, mas, possivelmente, alguém da defesa civil, algum engenheiro, para tentar entender um pouco dessa estrutura. Até que ponto ela foi comprometida? Até que ponto uma estratégia diferente deve ser traçada daqui para frente? Veja ali, tirando algumas fotos. Os dois ali do meio, são especialistas, certamente, no assunto. Você sabe dizer quem é que está no alto da escada Magiros? Aí, certamente, você deve estar vendo de onde você está, ô Lucas. Você sabe dizer se são pessoas da defesa civil, técnicos da defesa civil, além dos bombeiros ou engenheiros, não somente ligados à defesa civil e, talvez, ligados à própria prefeitura da cidade de São Paulo? Eu estou vendo daqui, sim, e estou me aproximando aqui do Michael Cristo para ter essa confirmação. A gente vê lá em cima o pessoal fazendo uma observação do prédio externamente. Quem está ali naquele momento? São engenheiros? É o pessoal? Peço até para o Edinaldo. Edinaldo, pode se aproximar aqui de onde a gente está? Ali é o pessoal da prefeitura que está fazendo essa análise? São bombeiros? Quem está fazendo análise nesse momento, Michael? Bombeiros, defesa civil municipal, defesa civil estadual, engenheiros que estão ajudando a gente neste incêndio. Essa avaliação está sendo realizada de forma externa, é claro, por causa do risco, mas você me falava há pouco que o risco já é bem menor nesse momento do que já foi, por exemplo, ontem ou esta manhã. Já não temos fogo, a temperatura volta próximo da normalidade e essa é mais uma avaliação daquelas tantas feitas durante o processo para a gente entender o quão seguro é a gente avançar em uma determinada frente, em alguma determinada técnica para a gente caminhar para o final desse incêndio. Existem duas rachaduras, pelo menos uma delas a gente ficou impressionado com o tamanho. Essa rachadura, ela teve alguma evolução? Essa rachadura permanece do mesmo tamanho sempre e ainda fica essa curiosidade se essa rachadura é de antes do incêndio, se ela foi provocada pelo incêndio ou se ela foi aumentada pelo incêndio. A gente não tem esse comparativo com o anterior. Essas lajes que acabaram entortando, falando de uma maneira bastante simples, há risco de que elas desabem? Sempre o risco, quando uma desaba, acaba desabando em sequência. Essa possibilidade ainda existe? Esse risco é presente, a gente não pode descartar a possibilidade dessas lajes colapsarem e esse entortar também é esperado. Uma vez que a gente teve uma elevação de temperatura, a gente fala de materiais que sofrem com a ação do calor, pode ter tido essa dilatação térmica e ela pode estar estabilizada nesse novo formato. Um receio muito grande. A possibilidade, a gente já viu no Wilton Paz de Almeida, por exemplo, ele caiu andar sobre andar no próprio espaço que ele ocupava. Essa seria uma tendência, de acordo com os engenheiros que estão em contato com o Corpo de Bombeiros, ou esse prédio poderia tombar se esse fosse o carro? Essa seria a tendência. Para o prédio tombar, a gente teria que ter alguma rachadura em alguma das bases que faria ele inclinar, que não existe essa rachadura. Se acontecer, é possível que a gente tenha essa tendência de alguma laje colapsar sobre a outra. Joel? Ok, Lucas, muito obrigado por enquanto. E olha, vocês estão falando acerca daquela rachadura que nós mostramos aqui, aquela rachadura de fora a fora, na lateral do edifício. Tem uma equipe de reportagem nossa, o Lucas, que garantiu hoje pela manhã que não havia essa rachadura na segunda-feira. Acho que foi o Marcos Figueiredo, se não me engano. Ele falou, Joel, eu estava aqui, eu não percebi essa rachadura. E hoje temos essa rachadura extremamente considerável. Isso aqui pode ser decisivo para uma tomada de decisão. Lucas, muito obrigado por enquanto. Eu já volto com você.